E hoje a gente tem esfirras! Tem sim, senhor! O que mais que a gente tem? Tem pastel? Tem sim, senhor! E aí? A mania tem de tudo, hein? Tem esfirra, tem pastel, tem sanduíche. Pizza, quicão, dá uma conferida lá, pede do nosso delivery que a gente tá disposto a atender vocês. E tem novidades vindo por aí, carnes caseiras, né? Hambúrguer caseiro. Neto já tá ali com a mão na massa fazendo carne de picanha, de costela. Cupim. Minha, gente, cupim é bom demais, meu Deus do céu, Deus me livre, gente. Quando eu chego lá no restaurante dos meninos lá do Coisa, eu peço o cupim e os meninos já ficam doidinhos pra me dar cupim. Hoje a gente trouxe pastel de quê? Hoje eu tenho um pastel de carne de sol, eu tenho esfirra de banana, esfirra de frango catupiry, pastel de frango catupiry e esfirra de portuguesa. E tudo isso também pode ir no kit, né? Essa aqui é a embalagem do pastel. Sim, que a gente leva e a gente sorteia esse daqui pro telespectador do programa agora. Que é nessa embalagem aqui, tá bom? Então você que é telespectador do programa, na hora que a gente disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer esfirra mania, a melhor de Manaus, é isso? Certinho. É certinho? Vou tentar comer uma aqui enquanto isso eu chamo o Emerson Santos no Minuto Oferta. Tudo certo para Emerson. Emerson Santos, Minuto Oferta. É comigo, Márcia. Eu continuo na Zona Leste de Manaus, agora no Shopping da Maquiagem com ela. Ale! Tudo bom, gente? Márcia, mulher, beijo pra ti, viu? Eu tô morrendo de saudades. É mesmo, é? Amiga, é? Amigas. Hum, tá certo. Rola presente também, né? Rola, né? Cadê o meu? Daqui a pouco a gente vê, amiga. Vamos de produtos, de novidades que nós temos aqui na loja. Temos muitas novidades, inclusive aí pra você que vai pra Parintins, já vem e te dá uma dica de mala. Corre pra cá pra loja, que a gente tem vários modelos, tem esse aqui maravilhoso, ó, saindo R$200,55. E também tem, ó, tem aqui outras cores, a gente tem a de mão que tá saindo por R$92,00, então tu já aproveita. Olha os modelos aqui, olha os modelos, olha o de mão também, né? Isso, bem bonitinho, que já dá pra tu levar, ó. E você que não vai pra Parintins, você pode vir aqui também, ó, pegar tua almofadinha, colocar pipoquinha, refrigerante e assistir aí no conforto do seu lar, saindo por apenas R$61,50. A gente tem vários modelos também e opções pra vocês, viu? Tem também aqui opção de presente, amigo, tá aí o presente? Tem aqui, ó, almofada com a canequinha saindo por apenas R$15,50. E chegou também muita opção de quadro pra gente aí decorar a nossa casa saindo por R$8,00 cada um. Que maravilha, porque além, é claro, de maquiagem, que é completa, viu? Não paga de doida, não, porque aqui é completa mesmo e o menor preço da cidade, o melhor atendimento, também tem um setor em presentes, que isso é bacana, né? Isso, aqui na nossa loja da Zona Leste você vai encontrar esse setor de presentes lá da Epaminondas também. Então já aproveito pra te convidar pra conhecer. Temos quatro lojas em Manaus, três lá no centro e uma aqui na Zona Leste. Então pronto, faça um convite pros nossos telespectadores também de salão de beleza, que comprem bastante quantidade no atacado pra aproveitar. Você pode vir aqui comprando uma peça, tu já leva com preço muito bacana. Então você que tem salão, você que é minha amiga manicure, cabeleireira, corre nas lojas shop da maquiagem, que eu tenho certeza que você vai ficar bonita pagando pouco. Pronto, é isso aí, tá todo mundo comprando ali, ó, comprando, aproveitando e economizando. Vamos de bumerangue, bumerangue, bumerangue. E a Márcia tem uma dica muito bacana pra você. Contigo, Márcia! Desça comigo, Emerson, tu dá dica de um lado e eu dou dica do outro. E a gente vai falar agora de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado. Uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização e foi fundada pelo inventor do ar condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa pra sua residência, indústria ou comércio. E tem uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs. Em vários modelos, a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal pro seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Pra você, a Air Fryer Midea. São alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade para 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque tem a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Tem também a adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho, hum, na temperatura ideal. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal pra sua necessidade. Gente, tem uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade pra sua cozinha. Tem forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico. E coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E a grande novidade, o grande lançamento de 2019, a Lava e Seca Midea Storm Wash Inverter. Tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca, prata, sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Olha só que coisa boa. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual pra seu ambiente. Acesse o www.totaline.com.br. A solução completa e moderna, aqui na Total Line, você tem todas as opções. Tá ótimo, vou embora pra Parintins. São 11 horas e 59 minutos. O Alexi Costa tá tirando onda lá em Parintins. Alexi, me conta tua história, Alexi. É, Márcia, estamos agora numa embarcação que acabou de chegar de Manaus. A movimentação aqui dentro, cadê a alegria? 18 horas de viagem e o pessoal ainda tá aqui, ó, com o estímulo lá em cima, né? Tá todo mundo bem estimulado. O melhor barco é o barco vencedor com o DJ Pedro Júnior, 3 anos de parceria. Olha aí. Vencedor! Essa é a animação. É muito legal estar junto de pessoas alegres como eles. Ontem à noite, Márcia, a gente acompanhou o evento de lançamento de ensaio técnico do Carlos Choso. E eu queria, enquanto eu tô me divertindo aqui, convidar você aí de casa a assistir essa reportagem. Põe na tela pra vocês te ver. A poesia embala a plateia. Ao ritmo da marujada de guerra, o boi esbanja simpatia. Os movimentos suaves da porta estandarte se misturam ao balanço frenético de milhares de braços na arquibancada. O boi não está só lá na arela, tá aqui na arquibancada também dançando nessa descontração. E olha, caprichoso teve um detalhe esse ano. Não ficou só de um lado, ocupou praticamente o estádio inteiro. O bombódromo inteiro se pintou de azul. A ex-cunhia poranga de caprichoso dançou na companhia do filho, ainda por nascer. O bebê vai nascer no ritmo da torrada caprichoso. Com certeza. Essa bebezinha aqui já vai nascer sabendo qual é o melhor boi do Paritim. O boi do campeão de Paritim. Arrançando. E no centro da arena, o ensaio técnico parecia até uma apresentação valendo o ponto. O detalhe foi prioridade para centenas de dançarinos. E esteve presente também no espetáculo rítmico do regente dos Marujeiros. A esperança de ver caprichoso o campeão pelo terceiro ano consecutivo era o principal combustível que movia torcedor. A nossa galera é nota 10. Não tem pra ninguém. O caro joga foi um golo. Eu tô arrepiado. TV em tempo. Paritins 2019. Oferecimento. Mapilinhas aéreas. Vamos embarcar juntos nessa emoção. Vem das levas altas. Estamos aqui, Marcia. Estamos aqui, ó. É só animação, só alegria. E o barco, ó, indo embora e a gente ir acompanhando eles. É lógico, eu não vou ficar de fora. E aí, essa alegria é até o final do festival? Vai ser massa curtir o Garantido, todo mundo junto? É garantido ou não é? Garantido! Pois é. É animação de Garantido e de caprichoso, todo mundo junto. É bom demais estar em Paritins curtindo essa alegria. Olha, Marcia, pra fazer aquela invejinha que eu faço todos os dias, deixa eu mostrar o cenário do Rio. Mostra pra gente aqui o cenário do Rio. Mostra pra gente aqui o cenário da cidade. Estamos passando agora. Olha a animação dentro de Paritins ali, ó. Com o restaurante servindo agora o almoço. Todo mundo animado, só na alegria, dando tchau aqui. Pra o agora, pra Marcia Lasmar. Todo mundo chamando o seu nome aqui, dizendo que você é maravilhosa, Marcia. Claro que você é maravilhosa. E olha, um beijo pra você. Um beijo pra todo mundo na TV em Tempo. Mais tarde tem festa dos visitantes. E nós vamos acompanhar tudo de perto e trazer informação pra você aí de casa, tá bom? Fica aqui com animação de Garantido. Aproveita, viu, Alex? Espizinha em cima dos pobres mortais. Espizinha nos próprios mortais. Doze horas e quatro minutos. Você que tem do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade. Como a gente não foi uma parenteza, a gente continua aqui na labuta, no trabalho, né? Trazendo informação pra você que tem do outro lado. O Batoré está de volta ao banco mais famoso do Brasil. Conhecido pelos bordões. Você pensa que é bonito ser feio? E, ah, para, ó. O humorista participa do A Praça é Nossa, desta quinta-feira de hoje, dia 27 de junho. Ele conversa com Carlos Alberto de Nóbrega sobre as mudanças que aconteceram no tempo em que ele esteve longe do programa. E brinca ao falar da família dele. Uma coisa que já era feia. Passou 14 anos, piorou. Onda que ele tira com a família, né? O que me deixa mordido é que, nesse tempo todo, além de não conseguir comprar nada, perdemos o pouquinho que a gente tinha. Mais uma brincadeira do Batoré. Perdeu o dente, perdeu o cabelo, perdeu o chinelo, perdeu tudo. E continua com outra de suas frases clássicas. O papo tá bom, mas eu vou ficar mais um pouquinho. Questionado pelo apresentador, se ele se considera feio, Batoré responde. Não me acha, mas faça essa... Não me acho, mas faça essa pergunta pro resto do mundo. A atração conta ainda com Matheus Ceará, Censuelen, Sangue João, Sangue João Plenário e muito mais. A Praça é Nossa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11h15 da noite, no SBT. 12 horas e 5 minutos. Olha aí, ó. O Robson imita o Batoré, sabia? O Robson imita o Batoré, é um monte de rir, gente. É uma coisa impressionante aquele negócio, né? Tá bom. Vamos lá, tem polícia nesse programa? Tem? Só que tá Sirene e Ricardo, o Ivan Hipólito Fonseca, de 46 anos, foi preso e três menores foram apreendidos. Eles são suspeitos de furtar um carro na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, eles confessaram o crime e levaram os policiais militares até o local onde estava a arma utilizada no crime. Eles roubaram o carro, né? Eles foram conduzidos até o 14º Jeep. Podia ter escondido a marca ali, né, minha gente? Olha aí, ó, pessoal. 12 horas e 4 minutos, três menores presos, um maior apreendido. E essa arma, será que foi feita, né? Arma fabricada, arma caseira, parece ali, viu? 12 e 6. Três homens foram presos depois de atirar contra a polícia na zona norte da capital, na zona norte de Manaus. Um deles era foragido da justiça. Vamos ver. Ederson Lima Araújo, de 30 anos, Marcos Wellington Souza Costa, de 20, e Caio Rafael Matos Reis, de 19, foram presos na tarde desta quarta-feira no Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. Foi a própria população quem entrou em contato pela linha direta da ROCAM para efetuar a denúncia. Assim que os militares chegaram no local informado pelos populares, os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata. O lugar é um terreno baldio, e foi de lá que Joederson começou a atirar contra os policiais. Além de usar uma tornozeleira eletrônica, o homem também estava com um mandado de prisão aberto. Ele correu para o braço do meio dos populares lá, e como a gente viu ele todo sujo, todo rasgado lá, todo arranhado, e a equipe identificou logo os três. Em seguida, em seguida, fomos lá no local onde iniciou a ocorrência, foi onde foi encontrado esse entorpecente aí, essa droga. Com o trio, a polícia apreendeu este revólver calibre .38, com quatro munições deflagradas e várias porções de maconha e oxi. O material foi localizado dentro da casa de Caio. Os três foram indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Doze horas e oito minutinhos, quem vem agora aqui na tela para trazer uma dica para você é o Emerson Santos. Fala aí, Emerson. Passando na sua tela para te dar um recado muito especial para você que está procurando uma internet de confiança. Então, achou, porque chegou a IASAT, a internet via satélite de 6, 12 ou 24 mega, a partir de R$ 119,90. Se liga aí, você que mora na região Manaus, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Iranduba, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Tudo isso pertinho de você. Internet via satélite de confiança para a sua casa ou sítio, área urbana ou rural. Viu? Se tem céu, tem sinal. Então, não perca tempo e ligue agora ou mande um WhatsApp para o 929-8464-0965. 929-8452-7384. Atendimento 24 horas. Márcia, contigo. Obrigada, Emerson. Olha só, o Ministério Público do Estado abriu procedimento para investigar a falta de transparência no uso dos recursos públicos da Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo o promotor que cuida do caso, faltam informações no site da Casa Legislativa. Vamos ver. O orçamento da Assembleia Legislativa do Estado para este ano é de R$ 17,4 bilhões, um recurso público que é gasto sem muita transparência. Por conta disso, o Ministério Público do Estado abriu um procedimento para cobrar transparência da Casa. O promotor Antônio José Manchila exige que o portal da Assembleia informe com todos os detalhes a remuneração dos deputados, funcionários da Casa e comissionados, aqueles que são de livre indicação dos parlamentares. De acordo com o procedimento aberto pelo Ministério Público do Estado, há vários pontos que precisam ser questionados. De acordo com o promotor que cuida do caso, a lei foi criada há cerca de 10 anos, mas não é cumprida como deveria. Fausto Júnior concorda com a falta de informações no site, mas pondera que outras Assembleias têm menos transparência. Em relação às informações da Assembleia, se você comparar a Assembleia do Amazonas com a Assembleia de outros estados, nós já evoluímos muito. Sinésio Campos acompanha o procedimento do promotor do caso e concorda com a situação. Agora eu entendo que é de fundamental importância e eu creio que a Casa vai dar todas as respostas necessárias. Desde que foi criada em 2009, a Lei da Transparência obriga todos os órgãos públicos a divulgarem seus sites as despesas e receitas, o que inclui folha de pagamento e informações detalhadas com o nome do servidor, cargo, lotação e salário. Segundo o Ministério Público, faltam essas informações no site da Assembleia. Em nota, o presidente da Aleã, Josué Neto, disse desconhecer o procedimento aberto pelo Ministério Público e ressaltou que a Casa é considerada a quarta mais transparente do país. Hoje é quarta-feira e deveria ser mais um dia de sessão no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. Aliás, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quinta-feira? Quinta-feira hoje. Hã? E aí o Juliano Couto também estava por lá e vai trazer outras informações para a gente, como, por exemplo, o local estava vazio. Festival Folclórico, fim de semana, tem uma série de eventos aí e o parlamento estava com pouquíssimos deputados presentes. Vamos ver. A sessão na Assembleia Legislativa geralmente começa por volta das nove horas da manhã. Mas até as dez horas desta quarta-feira, apenas seis parlamentares tinham comparecido para o pequeno expediente. A situação ficou assim durante toda a manhã. Os poucos deputados presentes tiveram bastante tempo para usar a tribuna. Mas discursar para quem? O plenário estava completamente vazio. Sinésio Campos utilizou quase meia hora para defender assuntos de interesse da Zona Franca de Manaus. Sem plateia, também discursou a deputada doutora Maiara. A gente vai sair aqui do plenário, onde apenas seis deputados compareceram à sessão de hoje. A gente vai tentar ir até os gabinetes para saber se eles estão fazendo algum trabalho interno. Vamos lá? Os corredores também estavam vazios. Poucos servidores apareceram para trabalhar. Esse lado aqui fica a sala da presidência. O presidente hoje não está aqui. Está participando de reuniões fora, inclusive as comemorações em aniversário ao governador do estado. Em alguns gabinetes, apenas assessores, mas a maioria estava fechado. O deputado Serafim Correia passou por cirurgia e está de atestado médico. Wilker Barreto cumpre a agenda em Brasília. A assessoria do Álvaro Campelo informou que o deputado está participando de uma ação em Parintins. Outros deputados também estão no município, onde devem participar do festival folclórico e do aniversário do governador Wilson Lima, que cumpre a agenda na cidade. Pois é, a ida dos deputados ao município de Parintins nesta quarta-feira, 26, foi para acompanhar a entrega de obras por parte do governo, segundo informações prestadas pela ALEAN. Bem como participar de algumas atividades das comissões permanentes da casa. Entre as ações estão blitz em postos de combustíveis, feita por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito de Combustível, da CPI, além da fiscalização da Comissão de Direitos Humanos em bares, hotéis e restaurantes. 12 e 13. Esfirra, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Diz os endereços da Esfirra Mania, Leti? A gente está com três unidades em Manaus, um fica na Rua São Judas Tadeu, Avenida Max Teixeira, perto do Condomínio Smile, um fica na Rua Souza Campos, Centro Comercial Beija-Flor, em Flores mesmo, e um fica na Travessa Vitória, em Flores também. E quem ligar para lá, tem delivery, vocês mandam entregar? Sim, a gente tem delivery, é só ligar para esse número e a gente também tem essa promoção aqui, de R$29,90, 15 esfirras e outras também. 15 esfirras, dentro da promoção, ganha também uma pet de 1,5 litro. Mas se você quiser outros sabores, você pode também solicitar os outros sabores dentro do kit lá da Esfirra. Sai 15, mas o preço é diferente. Mas eu recomendo que você experimente todos os sabores do Esfirra Mania, porque a gente tem essa grata satisfação de todas as quintas receber a Letícia aqui com o Neto, que está bem ali, e sempre traz um sabor diferente para a gente poder experimentar. E novidade vem por aí também. Novidade! Sempre é bom. Sempre é bom. E hoje eles trouxeram um pastel, essa aqui é a embalagem do pastel. Quantos vêm aqui no pastel, Letícia? Aqui é... Quantos vêm na embalagem? Na embalagem? Quantos der? Eu acho que quantos der a gente está colocando. A Esfirra cabe às 30 pequenas, mas quando é do tamanho normal, cabe 5, 6, 8 por aí. E aqui, claro, você também encomenda. Eu não sei por que eu abri, gente. Eu toda vez eu falo, mas por que eu fui abrir, né? Espera aí que eu vou conseguir. Pronto! Eu não sei o que é, gente. Vai que é uma caixa tão complicada, meu Deus. Mas enfim, telefone do Esfirra Mania? O WhatsApp do nosso delivery é 98... É, esqueci. Olha, pode olhar, menina. Deixa a festa. 99... 984266623. E tem 992804589. Vou contar um segredo pra ti, tá, Letícia? Mas não pode contar pra ninguém. Até o telefone daqui da TV eu não decorei ainda. Eu tenho toda vez que eu tenho uma espiada. Mas não conta pra ninguém porque queima, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui pra fazer o sorteio, hein? Daqui a pouco eu volto aqui pra fazer o sorteio. Olha só que iniciativa legal. Um grupo de amigos desenvolveu um projeto social pra tirar as crianças das ruas e da frente dos eletroeletrônicos, dos videogames, do telefone, do smartphone e tudo isso. Sabe como? Andando de patins. Com um ano de projeto, eles alcançaram não só os pequenos, mas até os adultos compraram as ideias aí, essa ideia pro show que eles estão oferecendo. Hoje, cerca de 70 pessoas praticam esporte na Zona Leste da capital. Autoconfiança, leveza e adrenalina são sensações que essa turma sente sempre que estão sobre as rodinhas de silicone. Aqui, nesta quadra, cerca de 70 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, se reúnem semanalmente para andar de patins. A iniciativa partiu de um grupo de amigos, patinadores que há anos resolveram se unir para praticar o esporte. A partir daí, nasceu o projeto social Feras do Patins. Nós fazemos parte de um grupo de patinadores dos anos 90 e a gente, no caso, havia parado durante um tempo e retornamos, já idealizando um projeto visando justamente essa interação das crianças num projeto que traz esse benefício entre comunidade, uma parceria que nós fizemos e esse projeto, na verdade, veio com esse intuito de fazer com que tirasse as crianças da ociosidade, dos eletrônicos e fazer com que eles se identificassem com uma modalidade esportiva. A Letícia conta os dias para poder participar das aulas. Ela e a família estão no projeto desde o início. Além do programa e família, a garotinha de apenas 9 anos diz do que mais gosta quando está com os patins. Velocidade, manobras e emoção. Esse projeto, além de ser divertido, é um grande aliado para a saúde física e mental. A prática dessa atividade contribui para o fortalecimento dos músculos dos membros inferiores, abdômen e glúteos e ainda queima 425 calorias andando apenas 30 minutos. É um prazer, muito prazeroso junto com a equipe, né? A gente poder estar aqui nesse projeto, onde a gente pode se exercitar com 30 minutos, como o Roberto fala, 30 minutos de exercício, você perde 400 calorias. Então, assim, é um esporte gostoso, né? A gente chama todas as pessoas que queiram participar, que realmente ele envolve o corpo todo, a mente, o corpo. Para participar desse esporte é preciso agilidade, concentração, equilíbrio e coordenação motora. Eu confesso que eu não tenho muita dessas habilidades, mas fui desafiada a andar de patins, já até aqui, ó, coloquei todos os adereços, o capacete, cotoveleira, aqui, até proteção nas mãos, enfim, estou toda equipada para tentar dar alguns passos. Eu estou aqui em pé, não sei nem como, viu, Márcia? Mas vamos lá, vamos tentar. Não foi fácil, mas com a ajuda dos mais experientes, eu consegui vencer o medo e dar uma voltinha na quadra. Para pessoas como eu, que não sabem patinar, essa turma tem todo o prazer de ensinar. Então, se você mora no bairro São José ou nas proximidades e quer aprender esse esporte, é só aparecer na quadra da Escola Municipal Professor Alfredo Linhares, na Rua Rosarinho, às quinta e sexta-feira, a partir das seis e meia da noite e aos domingos, às duas e meia da tarde. Ah, e não precisa ter um patins. O grupo tem disponível alguns equipamentos para dar oportunidade a todos que queiram praticar o esporte. Doze horas e dezenove minutos, hoje é a última quinta-feira do mês e toda a última quinta-feira do mês tem o quê? DJ Cybernet e Fernando, que hoje está em Blitz, não pôde comparecer. Ele foi parado numa Blitz. Tá com pneu careca e foi parado numa Blitz. Mentira, gente. Blitz musical, deixa pra lá. E aí, Cybernet, o que a gente tem hoje? Hoje é o aniversário de dois anos do Baú do Rock. Dois anos que ele vem aqui toda a última quinta-feira do mês, não é não? Graças a Deus a gente está com essa parceria com vocês. Desde o início. Desde o início você está dando essa força pra gente e graças a Deus está dando tudo certo. O pessoal vai, se diverte e também volta e traz o pessoal pra lá. E estamos aí hoje, a partir das dezenove horas, tem o Happy Hour, né? Até as vinte e uma. E depois eu, banda Rockaholics e Fernando Araújo fazendo um super especial pra vocês de tudo que rolou nesses dois anos de Baú do Rock, certo? Fazer o Revival. O Revival, isso mesmo. E hoje é quinta em dobro, né? Tudo que você comprar você ganha duplicado, né? Comprar uma cerveja, bebida, comida, bebida, comida, drinks, entendeu? Tudo é em dobro. Acho que tem um VTzinho aí, né? Bem, cadê? Roda aí pra mim o VT. Vem aí, dia vinte e sete de junho. Festa de dois anos do Baú do Rock, no Porão do Alemão. Uma viagem por todas as edições e especiais que rolaram no Porão do Alemão, no Baú do Rock em dois anos. Tears for Fears, Ahá, Man at Work, Queen, Petro Boys, Euranger, Days Beats, New Order, Depeche Mode e muito mais. Banda Rockaholics e convidados fazendo a festa. E mais, DJs Fernando Araújo e Cybernet comandando a pista. Durante a noite tem tatus do Tatu Clube Manaus, vouchers do Hotel Nobles Suites Manaus e vouchers do Espaço Andréia Brandão. Dois anos de Baú do Rock, dia vinte e sete de junho no Porão do Alemão. Informações, três dois três nove, dois nove sete meia. Apoio, Tatu Clube Manaus, Nobles Suites Manaus, Espaço Andréia Brandão e SBT em Tempo. E você, obviamente, que é telespectador do programa, ganha pares também de cortesias, pares de pulseiras. Você vai ligar, vai mandar foto pra cá. Não vou lhe desligar, não. Manda logo a foto. Quem quiser participar que vai ganhar. Nós temos cinco pares de pulseira aqui. Vai você e vai um acompanhante também pra esse dia tão especial. Obrigada, DJ Cybernet. Convita todo mundo de novo. Só finalizando, hoje a partir das 22 horas, Baú do Rock especial. Dois anos que a gente tá na casa, fazendo um super especial pra você, tudo que passou durante esses dois anos. E também quem tem aplicativo de transporte, tem entrada gratuita com seu acompanhante. aniversariante, uma semana antes, uma semana depois também tem cortesia. Ele e mais quatro pessoas. Ai, que chau. Vamos comemorar lá, né? Muito bom. E também tem o RAPA de 19h até 21h. Ninguém paga ingresso durante esse tempo aí. Beleza? Beleza! Muito obrigado, Marcinha. E até a próxima. E você vai hoje. Eu vou mandar te pegar aqui. Aqui eu não vou estar aqui, eu vou estar na minha casa. Força. Para. Vambora pro isso. Vambora chamar o Emerson. Vamos chamar o Emerson Santos no Minuto Oferta. Obrigada. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Emerson Santos. Emerson Santos, Minuto Oferta. Eu tô aqui agora na loja do rei. Home Center no Coroado. É a loja que tem o rei na frente, viu? E olha o tamanho dessa loja. Nós estamos no arraiar de ofertas do rei. Preços caprichados e ofertas garantidas. E é claro, o nosso telespectadores, pra você que assiste o programa da comunidade, pra você não perder essa oportunidade de economizar. Gustavo, vamos falar. É isso aí, Emerson. Glasurite econômica para ambientes interiores, o latão. 18 litros a partir de R$ 126,50. Estamos no verão, tá muito barato. Em junho é o mês da pintura, é o mês da construção. Você tem que aproveitar R$ 126,50 o latão com 18 litros. São mais de 20 opções de cores, Emerson. Maravilha! E tem mais. Pega aquela maquita pra mostrar pros nossos telespectadores, porque eu tenho certeza absoluta que esse preço é imbatível. Maravilhoso, né? R$ 199,00. Serra Mármore e maquita. R$ 127 volts. R$ 1.200 de potência. Quanto? R$ 199,00. À vista, dinheiro ou débito. Tá com preço imbatível. Não tem por aí, não, viu? Por aí, R$ 250,00, R$ 300,00. Aqui, ó. Compre, 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 compre. Pra você, é claro, aproveitar. E tem muito mais, gente. Olha só o tamanho dessa loja, onde você vai encontrar tudo pra sua reforma e também pra sua construção. E também nós temos os tijolos de vidro aqui, ó. Na super oferta e promoção. Fala pra gente que tem dois preços. Tijolo de vidro. No cartão tá saindo a R$ 14,40,00. Mais à vista, você leva R$ 12,96. A unidade. De 19 por 19. Isso aqui, ó, deixa seu ambiente incrível. Maravilha! Olha, daqui a pouquinho eu volto com mais ofertas e promoções. Mas agora, nós temos aí os nossos telespectadores no Eu Tô No Agora. Roda aí! Quero mandar um alô aí pros meus amigos lá do Japim, pro pessoal do Jiu-Jitsu. Um abração pra minha mãe e pra toda a minha família aí, família Oliveira aí. Um abraço. Oi, Márcia. Tudo bem? Bem, querendo mandar um abraço especial pra você, pra todo mundo do bairro de Petrópolis, que tá ligadinho no seu programa. Tô no Agora. Olá, Márcia. Eu me chamo Tomires. Quero dar um alô lá pro Nova Cidade. Tô no Agora. Oi, Márcia. Meu nome é Joseph. Eu tenho 16 anos. E eu gostaria de mandar primeiramente um beijo pra minha mãe, Flávia, lá do Colônia Antônio Aleixo e pedir para os desembargadores prestarem atenção nos jovens, porque eles são o nosso futuro. Tô no Agora. Oi, Márcia. Meu nome é Cláudia. Eu não perco seu programa, assisto todos os dias. Estamos aqui na Feira da Banana e fico feliz por você estar aqui e por a gente assistir você sempre. E aí